Rasssssss Já está dando resultado Depois de um mês já começou a acabar a barriga E já melhorei um pouquinho nos movimentos Fiquei um pouquinho mais de giro Talvez caia um pouquinho porque esse é um chaco pesado De ferro como vocês estão vendo Uma corrente ó Uma bela espessura Então vou dar um pouquinho para ver a melhora de um mês para cá Vamos lá Pelo baixo, muito leve Bora acelerar um pouquinho Movimentos difíceis esse Esse também é muito difícil de executar Às vezes o tapa cai no chão Esse aqui já é muito difícil Esse aqui já é mais fácil Eu vou mostrar o treino de mês a mês Esse é o primeiro mês O outro 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 É muito difícil O outro O outro O outro O outro Uau!